A CIDADE NO BRASIL Você está bem? Não. Este símbolo deveria dar esperança às pessoas. Ele as fez temê-lo. O significado deste símbolo depende da pessoa que o usa. Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas. Nós as protegíamos. Simples assim. Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo. Bem-vinda ao Grupo de Confiança.